Mas além da Europa, a gente vem também vendo com muita força o desenvolvimento de cursos superiores de graduação e pós-graduação em inglês na Ásia. O continente tem demonstrado essa necessidade, tanto por uma necessidade interna, quanto por uma necessidade também de diversidade. Então, de trazer alunos de fora. Várias universidades têm feito parcerias com universidades americanas, por exemplo. Então, existe o caso da NYU em Xangai, existe um campus de Yale dentro de uma universidade em Singapura e por aí vai. Mas as próprias universidades locais também estão oferecendo cursos em inglês. E aí a gente tem cursos na China, Taiwan, Hong Kong, Índia, Singapura, como falei para vocês, Filipinas, Japão e Malásia. Então, é bem interessante observar essa tendência. E como experiência de vida, eu acredito também que possa ser uma coisa bem bacana. E essas universidades têm muito interesse em alunos latino-americanos e, por consequência, em nós brasileiros. E têm oferecido bolsas interessantes. Então, é importante considerar e ficar de olho para ver se, de repente, o teu campo de pesquisa não pode estar sendo bem desenvolvido nesses destinos aí. E aí E aí E aí Obrigado.